É sempre complicado fazer esses vídeos comentando treta de internet quando o protagonista da situação é alguém de quem eu não gosto. Eu vejo isso bastante no YouTube, eu já vi sobre outras pessoas e já vi até quando eu sou o tal protagonista da treta. Pessoas que vão fazer um vídeo explicando o que aconteceu, mas eles nutrem um claro desdém pela figura central da situação e aí o vídeo fica sem nenhuma objetividade. Você vê a pessoa forçando a barra pra caramba pra embaçar mais a situação, queimar mais o filme da pessoa do que realmente explicar o que aconteceu. E a situação aqui é um pouco parecida. A história que eu vou comentar aqui envolve Felipe Neto, um cara de quem eu não gosto muito como boa parte da internet. Eu o conheço pessoalmente. Eu não posso dizer que fui próximo dele, mas a gente foi colega de profissão aqui na internet por muitos anos. Inclusive, eu conheci o cara antes dele fazer vídeo no YouTube e ele me mandava os vídeos dele no MSN das antigas pra perguntar o que eu achei da produção. É irônico demais imaginar que esse cara hoje é um dos maiores produtores de conteúdo na internet e em um momento ele precisou da minha ajuda como se eu soubesse alguma coisa. Se eu soubesse alguma coisa dessa merda, eu não tava com 500 mil inscritos quando o cara tem, sei lá, 30 milhões? Isso ninguém pode tirar o mérito dele, o cara manja muito do que ele tá fazendo. Mas enfim, eu e o Felipe Neto não discordamos tanto assim na realidade. Eu acho que eu tô bem mais próximo do lado dele, ideologicamente falando, do que as pessoas que o odeiam. Ou não, porque ele é odiado meio que por todo mundo. Parte disso, eu imagino, porque o cara é muito bem sucedido e parte disso porque ele realmente se comunica de uma forma muito abrasiva e arrogante na internet, o que faz algumas pessoas naturalmente não gostarem muito dele. O que que aconteceu sábado, ontem, né? Tô gravando esse vídeo no domingo, não sei se vai sair ainda hoje. Tinha uma corrente, um meme, talvez eu possa chamar assim, correndo pelo Twitter, era uma foto de uma senhora idosa segurando cartaz e aí o pessoal tava alterando ali os dizeres do cartaz pra começar conversas na internet. E um dos dizeres que foram alterados nessa foto era Crie uma treta literária e saia pra estimular as pessoas a veicular opiniões, digamos, controversas sobre literatura no Twitter. Uma péssima ideia a propósito. O Twitter é uma rede, eu já falei isso várias vezes, é uma rede antissocial. O Twitter extrai o pior de todo mundo. O Twitter é uma rede pra misantropos, cara. Assim, eu nem entendo porque entendemos essa merda, na realidade. A desculpa é que o meu trabalho aqui meio que requer isso, mas daria pra continuar fazendo isso aqui sem Twitter, ou pelo menos sem passar tanto tempo no Twitter. É um vício desgraçado. Você vê até que pessoas que conseguiram abandonar esse vício desgraçado, uma hora acabam retornando. No caso do Pirula, um grande abraço pro Pirula, inclusive. Mas o que aconteceu? O Felipe Neto participou dessa brincadeira, cria uma treta literária e saia. E ele falou algo que... deu o que falar. Eis o tweet, um dos tweets, porque ele ficou nessa treta por um bom tempo. Essa é uma das características do Felipe Neto. Ele não gosta de ceder um ponto que ele... né, que as pessoas não gostaram muito. Eu já presenciei isso várias vezes. Então ele ficou batendo nessa técnica. Mas o que iniciou a treta inteira foi isso aqui. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Teve outros tweets. Esse não foi o único. Ele ficou nesse papo por um bom tempo. Ele estava... é uma opinião da qual ele está bastante convencido. Ele tem muita convicção sobre isso. Se eu posso parafrasear o que ele falou, ele acha que a escola, o sistema educacional brasileiro empurrar essa literatura mais clássica brasileira para o adolescente acaba fazendo com que muitos não... pensem, na verdade, que não gostam de ler. Porque ser obrigado a ler algo com o qual eles não têm nenhuma afinidade, nenhum interesse faz com que a leitura se torne meio que um castigo, né? A internet caiu matando em cima do Felipe Neto. Várias pessoas que eu acompanho do chamado Book Twitter, já mencionei aqui essa comunidade, o pessoal do Twitter que gosta de leitura, compreensivelmente, ficaram revoltadíssimos. Tanto o pessoal mais usuário normal quanto outros influencers de grande porte na internet detonaram o youtuber por causa dessa opinião. E é nessa hora que, apesar de não gostar do Felipe Neto e criticá-lo quando eu acho que é necessário, nesse ponto eu não acho que ele está tão errado assim. Eu entendi, penso eu, o que ele quer dizer com isso. Eu só posso citar a minha própria experiência, naturalmente, mas eu fui alguém que passou por basicamente o que ele descreveu nessa série de tweets. Eu gostava de ler, mas eu não teria descoberto isso se fosse depender da escola. Porque os livros paradidáticos que eram recomendados, particularmente no ensino médio, esse tipo de literatura clássica brasileira, eu não tinha muita afinidade, eu sofro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade desde a infância, é algo que quem me conhece sabe muito bem. Eu acho que é até perceptível aqui nos vídeos quantas vezes eu vou saindo por um parênteses para explicar outra coisa e acaba nunca voltando para o ponto inicial. Eu falo muito rápido, eu durmo muito pouco. Todas essas características são muito clássicas de uma pessoa com esse transtorno. E por causa disso, ler algo que não me interessa era realmente praticamente impossível. Eu tentei ler todos esses livros clássicos da literatura brasileira de romantismo e realismo no ensino médio para fazer prova e tal de literatura e eu nunca conseguia passar assim, eu lia 3, 4 páginas e aí eu procurava resumos na internet para não tirar zero na prova. Eu não tinha grande interesse. Agora, é importante ressaltar que essa literatura é fundamentalmente importante para a história brasileira, não existe dúvida nenhuma disso. São livros muito mais interessantes do que eu dei crédito na época e talvez você também. Se você pegar Machado de Assis para ler hoje, você vai ver que ele tinha um senso de humor e uma análise e toda a forma como aqueles livros eram um pequeno retrato do Brasil daquela época é fascinante, realmente. Só que eu não tinha a mentalidade, o preparo, a maturidade realmente para apreciar aquilo naquela época e aí acabava que eu não lia porra nenhuma, lia os resumos na internet para não tirar zero na prova. Em contrapartida, eu era um leitor ávido de outros materiais que infelizmente não recomendavam na escola. Talvez hoje em dia seja diferente. Eu sou um tiozão de quase 40 anos, então eu reconheço que muito do que eu critico do sistema brasileiro de educação talvez nem exista mais. Eu estou falando de um fóssil. Mas quando eu era moleque, eu gostava de ler Michael Crichton, que foi o autor de Parque dos Dinossauros, por exemplo, e vários outros livros de ficção científica. Ele era um mestre nesse nicho de ficção científica. Arthur C. Clarke, também outro grande nome da ficção científica. Tom Clancy, que escreve sobre tramas militares, espionagem, incidentes internacionais. É muito interessante a forma como ele mistura eventos do mundo real com o Clancyverso, que é o mundinho lá onde as histórias dele se passam. Eu gostava pra caramba disso. O Monteiro Lobato, pra não ficar só nos gringos também. Inclusive, é esquisito isso pra caramba, mas os meus três autores favoritos que eu mais li na infância, o Michael Crichton, Monteiro Lobato e Tom Clancy, os três morreram exatamente com a mesma idade. 66 anos. Se fosse pelo que me recomendavam ler na escola, eu nunca teria descoberto que eu gostava de ler e, consequentemente, eu não teria começado a gostar de escrever. Eu não teria essa carreira que eu tenho hoje aqui no YouTube, porque isso aqui veio do meu blog onde eu gostava de escrever e aí quando o YouTube se tornou popular, eu meio que trouxe o que eu fazia no blog pra cá e aqui estamos. Então, quando eu paro pra pensar no efeito borboleta desencadeado por ser apresentado a essa literatura que me interessava mais e como aquilo enriqueceu minha vida, eu fico até... Eu sou meio que obrigado a concordar com o Felipe Neto nessa questão de que empurrar esse tipo de literatura pro adolescente que não tem a mentalidade pra isso, não tem interesse, acaba não servindo pra muita coisa. Agora, eu vi que tinha gente... Eu não gosto do Felipe Neto, tá? Eu acho ele, assim, irritante. Agora, olha só. Eu não gosto do Felipe Neto, já deixei isso muito claro aqui na internet. Mas tem uma galera que não gosta do cara e vai pro lado da desonestidade. Eu vi que tinha algumas pessoas que fixaram nele ter mencionado Machado de Assis, que não foi o único autor que ele mencionou, mas focaram naquilo querendo dizer que ele tá pedindo pra banirem Machado de Assis das escolas. E como Machado de Assis era negro, obviamente, Felipe Neto é racista. E é de uma desonestidade, assim, ó... É impressionante. Eu falo isso com alguém que não gosta do Felipe Neto. É impressionante que as pessoas tenham esse nível de má vontade. É o caso de banir Machado de Assis. É claro que não. É importante ler esses livros. Óbvio, tudo que o estudante faz na escola tem que ser algo que ele goste pra caramba. É claro que não. Embora eu esteja falando isso, eu sei que esses vão ser os argumentos que vão usar nos comentários. Eu já sei. A questão é que, na minha opinião, tá? Eu posso estar errado. Vocês que são pedagogos, se não ser a vontade pra falar melhor. Mas eu acho que, no que diz respeito à literatura, embora seja importantíssimo o impacto que esses autores brasileiros clássicos tiveram na nossa literatura, na nossa cultura, na nossa terra, eu acho que, no final das contas, nada adianta isso se o garoto simplesmente não tem interesse em ler isso aí. Mas vai que ele tem essa afinidade por leitura que ele não descobriu. Eu acho que o currículo escolar seria melhor, e talvez já seja feito isso, mas caso não seja, se existisse um processo em que o professor, o educador, tenta entender o que agrada mais aquele aluno, o que interessa mais, com que material ele se engajaria mais, e aí em vez desses livros, só esses livros clássicos, porque eu não tô sugerindo que removam isso, ofereçam mais opções. Essa é a minha opinião, não sei, eu fico particularmente curioso com os pedagogos que acompanham aqui o canal, eu sei que tem vários. A minha opinião é de leigo, eu tô falando só baseado na minha própria experiência, como alguém que adorava ler, mas se fosse dependendo da escola, eu nunca teria descoberto que eu adorava ler. Nesse ponto específico, eu sou obrigado a concordar com o Felipe Neto. Mas o que você acha? Você adora essa literatura brasileira? Você acha chatíssima? E eu faço novamente esse pedido pra você. Se você, como eu, achava o Machado de Assis chato, achava aquelas temáticas chatas e tal, vai ler hoje em dia que você vai ficar surpreso como, o que me surpreendeu mais é como era engraçado. O cara escrevia muito, ele era engraçado pra caralho, mano, isso, eu, realmente, se os professores tivessem falado isso pra mim, talvez eu teria, eu teria, tá vendo, é um problema, eu acho, né, nem tanto o livro em si, os professores não tão sabendo vender o peixe, irmão. Esse que é o problema, na minha opinião. E aí